Boa tarde Nelson, olha o que fizeram aqui Olha o que fizeram aqui Alguma inconsequente colar Aí botaram fogo mesmo É melhor tapar o nariz Olha Pedro, bem na rotatória da Santa Marta com o Jardim Imperial Bem na rotatória da Santa Marta com o Jardim Imperial Não, não, não Tá gravando? Tô Só mostra aqui, você pegando o painel Falou sem visualização nenhuma Nelson Sem visualização nenhuma Nelson Só que quem tá falando é o pai Nelson, eu só tô repetindo É Falha, explica como que tá falando Nelson Tá pegando fogo E tá muito cheiro de fogo A fumaça tá sufocando Praticamente Então, fala O pai vai dar uma rede volta e vai passar Vai ser mostra pra ele como que tá e já é Vai e vai travar Tá bem? Passa pelo outro lado pra ele segurar Aqui mesmo Tchau